No nosso balanço geral, 1h32min, em Guaíra, um motociclista morreu depois de atropelar um cavalo. Isso aconteceu ontem à noite. A vítima, um jovem de 32 anos, havia saído do trabalho e estava voltando para casa no momento desse acidente. De acordo com a polícia militar, além do cavalo atingido, outros seis animais estavam soltos na estrada quando o acidente foi registrado. Lamentavelmente, um trabalhador perdeu a vida, então, neste acidente em Guaíra, bateu em um animal, um cavalo, acabou perdendo a vida.